Agora vou falar de MSCAP Região. O MSCAP Região é um título de capitalização onde você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate e ainda pode ganhar muito. A renda é revertida para o tratamento das pessoas que utilizam o Hospital do Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar, muita gente que está precisando ainda pode ganhar e muito. Essa semana, por apenas R$ 20, você tem as chances de ganhar muito dinheiro e uma S10 cabine dupla mais R$ 100 mil. Rapaz do céu, queria ganhar, Mari Verdão, uma S10 cabine dupla e ainda R$ 100 mil? Nossa! O MSCAP é regional e, por isso, muito mais fácil de você mesmo ganhar. Você concorre com dupla chance e, olha, que três lagos é pequente, hein? Nos últimos meses, dois principais prêmios saíram para cá, isso mesmo. E você não vai perder essa chance, né? Então, agora você acompanha o sorteio ao vivo no domingo, aqui na TVCHD Canal 13.1, todo domingo, às 9 horas da manhã. Neste domingo, no primeiro sorteio, são uma moto Honda CG 160 cilindrada, start, zero quilômetro. No segundo sorteio, mais uma moto CG 160 zerinha. No terceiro, outra moto CG também zero quilômetro. E no quarto e último sorteio, uma S10 cabine dupla, zero quilômetro, mais R$ 100 mil e, ainda, 20 giros da sorte de R$ 2 mil. E muito mais fácil de ganhar e tem sempre um ponto de venda perto de você. Então, não perca. Compre MSCAP e região. E lembrando, agora você acompanhando o sorteio ao vivo, ó, aqui na TVCHD, todo domingo, às 9 da manhã. Compre e concorra. MSCAP e região. Até domingo. E boa sorte!